Olá, turma do primeiro ano A! Tudo bem, turma do primeiro ano B? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, com saúde, com paz nos seus lares, que a família de vocês também esteja bem. Estamos aqui para começar mais uma aula remota. Eu aqui e você na sua casa, estudando bastante, certo? Esse é o nosso trato, o nosso combinado. Acompanhar as aulas, assistir as explicações, resolver as atividades e fazer as devolutivas, ok? Espero que todos estejam bem, que estejam conseguindo acompanhar as atividades. Hoje nós vamos ver a aula de matemática, tá bom? Então vamos dar continuidade à nossa aula daqui a pouco. Primeiro nós vamos fazer aquela corrida, certo? Vamos cantar uma música, aquela música que vocês já gostam muito, gostam bastante. Vamos lá! Oba, Jesus me ama! Oba, Jesus me ama! Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão. Não importa, apareça, é o que importa o coração. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão. Não importa, apareça, é o que importa o coração. Oba, Jesus me ama! Oba, Jesus me ama! Ele ama! Ele ama todos nós, quer desejar a você um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Vai depender do período em que você está assistindo as aulas, certo? Vamos começar fazendo a nossa correção, tá bom? Nós sempre estamos corrigindo, né? Deixando um bom espaço de tempo para que dê um tempo para você conseguir resolver essas atividades. Nem todas as crianças estão conseguindo acompanhar as aulas de acordo com a agenda, não é? Cada família tem o seu modo de trabalhar. Então, o que nós estamos fazendo? Dando esse espaço para que possamos realizar a correção das aulas anteriores, ok? Então, comigo, prestando bastante atenção, você vai realizar a correção das páginas 123 No livro do módulo 3, das páginas 123 a 125 Nós vamos realizar a correção, certo? Vamos lá! A primeira questão diz Contorne os instrumentos que são usados para medir o tempo Lembra que nós falamos sobre medida? Essa atividade da página 123, ela vai falar sobre as medidas de tempo E que existem os instrumentos, as ferramentas, né? Os instrumentos aí, utilizados para medir o tempo Nós temos aqui do item A ao item F Vários instrumentos E quais foram os instrumentos que vocês circularam? Os instrumentos corretos, vamos lá! No item A, diz que nós temos aqui o cronômetro E que ele é o instrumento de marcar tempo, sim ou não? Sim! O cronômetro é, sim, um instrumento de medir o tempo Então, você iria o quê? Se, o lá Ok? No B, nos mostra o esquadro O esquadro O esquadro é um instrumento para medir o tempo? Não! O esquadro é um instrumento para medir tamanhos, não é verdade? No C, nós temos a régua A régua A régua, ela é um instrumento de medir o tempo? Também, então Ela é um instrumento para medir comprimento, não é? E lá no item D, nós temos a ampulheta Essa daqui, ó É um instrumento para medir o tempo? Sim, ela é um instrumento para medir o tempo, muito utilizado na antiguidade, não é? É um instrumento um pouco diferenciado e difícil de se ver No item E, nós temos o calendário O calendário é um instrumento de medir o tempo? É, sim Porque no calendário, nós podemos observar os dias, o mês e o ano em que nós estamos, não é verdade? Então, você também circula o calendário E a balança? A balança aqui, a balança digital é um instrumento de medir tempo? Não, é um instrumento de medir massa De olhar aí o peso, ok? Vamos lá na página 124 Na questão de número 2, onde nos mostra aí o calendário Tá bom? Cristiano faz aniversário no dia 11 de março Então, você iria observar bem o calendário para responder Os itens A, B e C Vamos lá Contorne no calendário acima O dia do aniversário de Cristiano Qual é o dia pessoal? Dia 11 Então, você iria procurar aí no calendário dia 11 E circular, ok? Pronto Item B Em qual dia da semana o aniversário de Cristiano Está representado está representado neste calendário? Quais desses dias aqui? No domingo, na segunda, qual era o dia? Já que era dia 11, ele está onde? No sábado Isso mesmo Quantos domingos tem o mês de março desse calendário? É desse calendário aqui que você iria observar Os domingos que nós temos aqui Vamos contar Nós temos 1, 2, 3, 4 4 domingos Então, no item C, você registra 4 domingos Ou apenas o número 4, ok? Questão de número 3 Ligue as fichas correspondentes a seguir Último dia da semana é Nós já falamos sobre o último dia da semana no último vídeo Acertou quem disse que o último dia da semana é o sábado Último dia da semana é sábado, ok? O primeiro dia da semana é domingo O primeiro dia da semana é domingo O dia depois de quinta é sexta O dia depois de quinta é sexta, ok? E a outra questão era um jogo para você se divertir bastante Algumas crianças mandaram fotos dos registros das aulas E também no jogo fizeram alguns, fizeram um vídeo Foi muito bacana Mas, encerrando aqui com o nosso módulo Nós vamos trabalhar um módulo esses dias para fazer correções Mas, hoje, nós utilizaremos este livrinho aqui, ó De educação financeira Lembram que nós já estudamos com este livro de educação financeira Neste livro de educação financeira Nós já falamos sobre a história do dinheiro Como foi? Sobre como tudo começou A história do dinheiro, quando estudamos Ainda estudamos aqui na nossa escola Com as nossas aulas presenciais Onde tivemos um momento No nosso anfiteatro E foi muito bacana Apresentamos aí a nossa moeda O nosso dinheiro Nesse dia Também estudamos e lemos um pouquinho Sobre como eram feitas as trocas antes dos dinheiros Então, vocês devem lembrar Também estudamos o valor das coisas Já fizemos essa atividade E hoje nós vamos trabalhar lá no capítulo 3 Como usar melhor o seu dinheiro Como usar melhor o dinheiro Mas, antes de irmos para este livro Eu quero que vocês prestem bastante atenção Em um assunto bem legal Que eu trouxe aqui para a nossa telinha Certo? Aqui no nosso data show Prestem bastante atenção Porque são dicas valiosas Que vocês vão levar para o resto da vida Tá certo? Então, vamos lá Nós estamos tendo a nossa aula de matemática Sobre educação financeira E nós vamos dar aqui Essas dicas preciosas para vocês Olha lá Você sabia que o dinheiro que sua família ganha Vem do trabalho deles? Você sabia disso? Que o dinheiro, ele vem de algum lugar De alguma fonte? O dinheiro que entra nas nossas casas Que entra na casa de vocês Vem do trabalho de alguém Vem do trabalho daqueles que cuidam de vocês Então, vamos lá Eu tenho aqui o garotinho, né? Que está aqui de olho Para ver quem está apresentando aqui Quem está prestando atenção Então, vamos lá Sim Sua mesada Aquele dinheirinho para o lanche da escola Vem para o trabalho Vem do trabalho de sua família Aquele dinheirinho que a mamãe Ou o papai Ou a titia Entrega para você comprar o lanche da escola Vem do trabalho das pessoas Vem do trabalho de alguém Não é? No caso, vem do trabalho deles Aquele dinheiro que sobra Para comprar aquele brinquedo preferido Para fazer aquele passeio Que você tanto quer ir Ele vem do esforço Do trabalho de alguém Então, a gente tem que aprender A valorizar Todo o esforço O trabalho que aquela pessoa tem Para o quê? Para ter aquela recompensa Ter o seu pagamento Ok? Quando seus pais tiram dinheiro do banco Ou quando eles usam o cartão de crédito Eles também estão utilizando o dinheiro Que eles ganham trabalhando Por isso, é muito importante Que tudo o que vocês pagam Seja anotado Pode ser até em caderninho mesmo Para ver como estão gastando E como vocês podem economizar Por exemplo Como vocês já sabem Que o dinheiro que entra nas suas casas Vem do trabalho Você vai querer o quê? Você vai querer saber o que você gastou É uma forma de você se organizar E para economizar esse dinheiro Para que sobre o dinheiro É bom que você esteja anotando Com o que você gastou Você realmente precisa Comprar aquele brinquedo? Você realmente precisa Gastar o dinheiro com aquela outra coisa? Será que não tem algo mais importante? É sempre bom a gente pensar Antes de gastar É difícil, não é? Está com dinheiro Ah, eu quero comprar pipoca Eu quero comprar sorvete Mas quando a gente consegue Economizar Para realizar aquela viagem dos sonhos Por exemplo Tiveram algumas crianças Que chegaram para mim E disseram Eu queria fazer uma viagem Com a minha família Uma viagem bem divertida Mas o dinheiro não está dando Então você pode ajudar Mesmo sendo criança Você também pode ajudar Você pode ajudar nas economias Bom? Então vamos lá Como você pode ajudar? Olha aí como é que nós podemos ajudar Como é que eu posso ajudar na minha casa E você aí na sua Essa pergunta é muito boa Na verdade é muito fácil ajudar Eu não falei que o dinheiro Vem do trabalho da sua família Não é mesmo? Isso quer dizer Que tem um limite Para vocês poderem gastar Talvez aí na sua casa Tenham o hábito O costume De dar dinheiro a você Esse dinheiro é para você Para você guardar Você talvez tenha um cofrinho Aí na sua casa Para guardar o seu dinheiro Ou você recebe esse dinheiro Que nós chamamos de mesada Para comprar o lanche Para comprar o brinquedo Ou presente Então Como é que você vai fazer? Você pode ajudar Com esse dinheiro Separando Para guardar Para gastar O algo necessário Que são as coisas necessárias Professora Que a gente pode estar gastando Você pode guardar Para aquilo que você necessita Você pode guardar o dinheiro Para comprar algo Para você Que você necessite Ah, mãe Eu queria comprar aquele brinquedo Aí em algum momento Talvez Os seus pais Não tenham dinheiro guardado Para fazer Essa compra Então Você vai lembrar Ah, mas eu economizei E guardei o meu dinheiro Lá no meu cofrinho Então Você vai lá E ajuda Mas tem uma outra forma De a gente colaborar Com as despesas Da nossa casa Sabe quais são? Você pode estar ajudando A economizar A energia Porque você vai pagar Menos E vai sobrar mais Você pode também Economizar a água Porque além De ajudar o planeta Terra Economizando a água Você também Vai ter uma redução Vai diminuir A quantia Que você vai ter Que pagar De água Que for utilizada Ok? Então Olha só E aí você pode Ajudar E tudo Sabe como? Olha essas dicas Valiosas Você pode ajudar Escolhendo os dentes Com a torneira fechada Levando de casa O lanche Para a escola Você também pode Tomar banhos Mais rápidos Quando eu falo Tomar banhos Mais rápidos Mas tomar banhos Bem tomados Ok? Não é que você Fique muito tempo No chuveiro Com a água Derramando Derramando Desperdiçando a água Desperdiçando a água Você não vai estar Ajudando Nem o planeta Terra Nem ajudando Ao seus pais E o que mais Você pode estar Fazendo Apagando as luzes Quando você sair De um determinado Ambiente Ou quando você For dormir Deixe só uma luzinha Acesa Para não ficar Tão escuro Então quando você Então quando você Faz essas economias Aí na sua casa Vai sobrar Um pouquinho Mais de dinheiro E que esse dinheiro Pode ser aplicado Em outra coisa Em outro negócio Ok? Viu só Como você pode Ajudar A economizar E São hábitos Maravilhosos Coisas que nós Vamos crescendo E levando Para o resto Da nossa vida Mas é só isso Será que é só isso Mesmo? Agora que você Aprendeu Que pode Economizar E sabe De onde vem O dinheiro Não é? Que o dinheiro Vem do trabalho Dos seus pais O próximo passo É fazer Uma poupança Sabe o que é Fazer essa poupança? É guardar Seu dinheiro Guardar Aquele dinheiro Que pode ser Gasto Em outra A ocasião Ok? Se o dinheiro Sobra Não precisa Sair gastando Com tudo Que vem pela frente Tente guardar Um pouco Por isso Que eu falei Sobre um cofre Você pode estar Deposentando Ali Guardando Aquele dinheiro Que sobrou É importante Planejar Para usar Esse dinheiro De forma Correta De maneira Adequada Adequada Ok? Então Crianças Vocês viram Aí Essas dicas Maravilhosas De como Guardar Dinheiro De como Ajudar A economizar Vamos lá Para o nosso livro Nosso livro Na página 11 Lá no nosso Capítulo 3 Fala o seguinte Como usar Melhor Dinheiro Tem uma garotinha Aqui Pensando Ela está Assim Refletindo Você sabia Que muitas De nossas Atitudes Além de Prejudicarem A natureza Desperdiçam Dinheiro Como assim Que a gente Acabou de falar Aqui No nosso Data Show No nosso slide Quando Gastamos Muita água Estamos desperdiçando Água Afetando A natureza E também Não estamos Sendo econômicos Na verdade Pessoal Deixamos Os aparelhos Ligados Sem necessidade Isso não é bacana Deixa Sai lá Da sala Vai para o quarto Do quarto Vai para o banheiro E sai acendendo Todas as luzes Da casa Todas as luzes Da casa acesa Televisão Ligada Sem ninguém Estar assistindo E aí Isso também Vai prejudicar A natureza Sem falar No gasto Que você Vai estar Trazendo Para a sua Família Com contas Altíssimas Não é Ah professora Mas os meus pais Têm dinheiro Para pagar As contas Mas olha Só Já pensou Se mesmo Com esse dinheiro Que os seus pais Têm para pagar Você conseguir E se economizar E sobrasse Aquele dinheirinho Para você fazer Aquela viagem Maravilhosa Dos sonhos Já pensou? Ou até mesmo Com aquele dinheiro Que sobrou Não é Você poder ajudar Outra pessoa Não é tão maravilhoso Isso? Jogamos comida fora Ou destruímos Ou destruímos O material escolar Alguém terá De um ajudar o outro Para que vocês Tenham um consumo Adequado E com isso Você aprenda A como gastar O seu dinheiro Então vamos lá Na página 12 Na página 12 Nós temos Uma atividade O que você vai fazer Onde vocês viram Onde vocês viram Que o lápis Ele vem lá Da madeira Não é mesmo? Então vamos lá Tem todo aqui O processo De fabricação Do lápis E tem o que aí? Agora Numerem as cenas Abaixo Ordenando A sequência Dos fatos Então nós temos Aqui um garotinho Fazendo uma coisa Que alguns de vocês Gostam muito Não é? Fazer a ponta Do lápis Mas fazer a ponta Do lápis Sem necessidade Não é legal Nós só devemos Fazer a ponta Do nosso lápis Utilizar Quando realmente Precisar Então observe Aqui as cenas E numere Tá? Qual foi a parte A parte que foi A primeira Qual foi a outra Parte que foi A segunda A terceira E a quarta cena Numerando A atividade Você vai ter Concluído Não esqueça De fazer o seu nome Completo Tá certo? Eu espero Que vocês Tenham gostado E lembrem-se Sempre De ajudar A família De vocês A economizar É algo Muito bacana Um beijo Pra vocês E até a próxima aula Tchauzinho